Olha que amor eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando Quero te dizer que me arrependi Quero te contar o quanto eu sofri Mas valeu a pena esse meu desterro Onde eu descobri, descobri meu erro Descobri que a vida começa aqui Dentro do meu lar e eu quase perdi Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam E eu confesso amor que jamais senti Em outros braços um calor Do teus abraços meu amor Encontrei mulheres que me amavam Mas que de manhã logo me deixavam Eu confesso amor que jamais senti Em outros braços um calor No teus abraços meu amor Olha que amor eu estou voltando Olha que amor eu estou voltando É tão bom chegar e eu estou chegando É tão bom chegar e eu estou chegando